Música Assinala-se neste sábado 30 de julho o Dia Internacional de Combate ao Tráfico de Pessoas. Moçambique é considerado o país de origem e de trânsito de humanos traficados, abastecendo principalmente o mercado sul-africano. As mulheres e crianças do sexo feminino são as principais vítimas. Música Elas são traficadas para exploração sexual, trabalho forçado e extração de partes do seu corpo. Música Dados da Procuradoria Geral da República indicam que entre 2012 e 2013, pelo menos mil pessoas foram traficadas. Teme-se que este número possa aumentar em 2016. Música Para travar este mal, a Procuradoria Geral da República, em coordenação com a Organização da Sociedade Civil, está a organizar uma campanha de prevenção e combate ao tráfico de pessoas, a decorrer no dia 3 de agosto, em Xóquio. Música Dados indicam que o crime de tráfico de pessoas atinge 2,5 milhões de seres humanos no mundo, sendo que mais de metade deste número são mulheres. Música Arrancou nesta segunda-feira em todo o país a Semana Nacional de Saúde. Na província de Maputo, o Ministério de Saúde prevê alcançar aproximadamente 270 mil crianças de 6 meses de vida a 5 anos de idade e perto de 40 mil mulheres. As crianças vão receber os suplementos de vitamina A, desparasitação, rasteio da tuberculose infantil, cuidados nutricionais e, às mulheres, suplementos de atendimento em planeamento familiar. Música O princípio número 4 da Declaração Universal do Direito da Criança recomenda que esta tem direito a crescer e criar-se com saúde, alimentação, habitação, recriação, assistência médica adequada. Mas, infelizmente, estas crianças e muitas outras não estão a beneficiar deste princípio. Elas não têm um teto onde morar, não têm onde esconder da chuva, do vento e do sol, não têm acesso à escola e nem a uma vida digna. Os motivos desta situação variam de criança para criança, havendo aquelas que fugiram de suas casas por maus-tratos e as que foram abandonadas. Agora perguntamos, de quem é a responsabilidade? Dos pais? Das entidades governamentais? Das ONGs? Decorreu na semana passada uma capacitação em gestão de pequenos negócios e empreendedorismo para deficientes. Constatamos na ocasião que duas das surdas que estiveram presentes não compreenderam nada da formação, porque não existia intérprete de língua de sinais. Esta não é conhecida por muitos surdos e constitui um grave problema para a comunidade surda. De lembrar que este evento foi organizado pela Associação de Jovens Deficientes de Moçambique em colaboração com o Fórum das Associações de Deficientes de Moçambique e outras organizações internacionais.